Jornal da Manhã. Vem aí, mais uma atração da sua Rádio Globo. Você faz o programa com a gente. Vamos juntos curtir. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. Jornal da Manhã. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. Dez horas e seis minutos. Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Sexta-feira, vinte e nove de abril de dois mil e dezesseis. Está começando na Globo Natal, mais uma Manhã da Globo, aqui na maior audiência do Brasil. Brasil. A partir de agora, Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades, o dia em que você nasceu, Cidadão Globo, cuidando de você. A música inesquecível do dia, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones quarenta zero meia meia um oitenta ou quarenta zero meia meia um oitenta e cinco e o show de informações pra você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Vai lá, informação daqui a pouco, tudo com relação ao que ficou definido sobre o pagamento do Estado, ok? Surpreendente decisão do governo, né? O pagamento do Estado vai ser como ninguém imaginou que fosse. Daqui a pouco a gente comenta. Mas a música de hoje fala sobre o mundo. Eu não sei se você imaginou o mundo assim. Quer ver, ó? Eu vejo árvores verdes e rosas vermelhas também. Vejo-as florescer pra mim e pra você. E eu penso comigo mesmo, que mundo maravilhoso. Eu vejo o céu azul e nuvens brancas, o abençoado dia claro, a sagrada noite escura e eu penso comigo mesmo, que mundo maravilhoso. As cores do arco-íris tão bonitas no céu, estão também nos rostos das pessoas que passam. Eu vejo amigos se cumprimentando, dizendo, como vai você? E imagino que eles estão realmente dizendo, eu amo você. Eu ouço bebês chorando, eu os vejo crescendo. Eles vão aprender muito mais do que eu jamais vou saber. E eu penso comigo mesmo, que mundo maravilhoso. Sim, eu penso comigo mesmo, que mundo maravilhoso. Na voz inesquecível. De Louis Armstrong, what a wonderful world. Dez horas, doze minutos, nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando o Manhã da Globo. Com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Show de notícias agora ao vivo, pra você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Levi Araújo, as informações. Bom dia, Levi. Bom dia, Duarte, bom dia, meu amigo Ricardo Santos. Vamos agora por etapas, as informações. A começar pelo pagamento da Previdência Social. Atenção, senhores aposentados. Hoje, é sexta-feira, dia vinte e nove. Terminação um, dois, três, quatro. Hoje é a terminação número cinco. Quem recebe até um salário mínimo. Bolsa Família hoje, tá pagando. Hoje, dia vinte e nove, terminação, dia vinte e nove, de vinte e nove de maio, né? De abril. Hoje, dia vinte e nove, tá pagando a terminação zero. Zero. Acaba hoje. Portanto, Duarte, aí estão os pagamentos do dia. A todos, muita luz, muita paz. Que Jesus abençoe a todos. Sobre o Estado e a Prefeitura, o Duarte vai dar a informação. Tá certo, Levi. Olha, o governo do Estado divulgou o calendário de pagamento do mês de abril dos servidores do Estado. Quem poderia imaginar? O governo dividiu em três etapas. Na próxima sexta-feira, dia seis, na próxima sexta-feira, dia seis, serão pagos aposentados pensionistas, além do pessoal da saúde, da educação, da justiça e da cidadania e segurança, incluindo polícia militar, polícia civil e TEP, corpo de bombeiros. Na segunda-feira, dia nove, na segunda-feira, dia nove, serão depositados os salários dos funcionários das pastas de administração, gabinete civil, consultoria, procuradoria, comunicação, controladoria, vice-governadoria, planejamento, tributação, agricultura e pesca, desenvolvimento econômico, infraestrutura, trabalho, habitação, assistência social, recursos hídricos, turismo, assuntos diários e reforma agrária, esporte e lazer. E no dia dez, tá anotando aí, ó, três dias pra pagar. No dia dez, que no caso é uma terça-feira, o governo paga o pessoal da administração indireta, né? É uma verdadeira tabela, realmente. Isso pode se chamar de tabela, né? Inclusive, você vai ter de conferir a tabela pra poder saber qual o dia que você vai receber. Tá certo? Então, só lembrando, dia seis, é uma sexta-feira, aposentados, pensionistas, saúde, educação, justiça e cidadania e segurança, incluindo PM, eh, civil e TEP, corpo de bombeiros. Na segunda, dia nove, segundo dia de pagamento, administração, gabinete civil, consultoria, procuradoria, comunicação, controladoria, vice-governadoria, planejamento, tributação, agricultura e pesca, desenvolvimento econômico, infraestrutura, trabalho, habitação, assistência social, recursos hídricos, turismo, assuntos fundiários e reforma agrária, esporte e lazer. E no dia dez, que é o terceiro dia de pagamento, governo depositando os vencimentos dos servidores da administração indireta, ok? Foi a maneira que o governo, eh, encontrou pra conseguir, né, saudar esse compromisso importante pra qualquer governo, é que é o pagamento do seu servidor, tá certo? E a prefeitura, né, o que está previsto, é que a prefeitura, em pagando até o quinto dia útil do mês, pagaria dia seis, que é exatamente o quinto dia útil, né? É, aliás, aliás, é, levando em conta que o primeiro de maio caiu no domingo, primeiro de maio caiu no domingo, não é isso? É o dia do trabalho, aliás, por falar nisso, por falar nisso, deixa eu lembrar aqui, o pessoal da Avenida Maranguape, pro Samentos Comerciantes, estão reclamando do SESC, porque o SESC programou a corrida do trabalhador, aliás, é muito importante, só que vai interditar três ruas, e uma delas na Zona Norte é a Avenida Maranguape, de domingo, de uma da tarde, às oito da noite, de uma da tarde, às oito da noite, tá? Então, é, a Avenida Maranguape, hoje, é uma avenida muito mais comercial do que residencial, e os comerciantes estão, estão temendo amargar um prejuízo, exatamente, domingo, que coincide com o dia do trabalho, né? Dia do trabalhador, dia, é, é um feriado que, lamentavelmente, né, pra quem gosta de feriadão, caiu no domingo, né? E o pessoal do Betos, por exemplo, o pessoal do Betos, que é um restaurante que fica na Maranguape, tá dizendo que você não deixe de visitar a Maranguape no domingo, né? Você pode usar, é, é, transversais, você, você pode usar, é, ruas próximas ali da Maranguape, pra você estacionar seu veículo e você utilizar o comércio também da Avenida Maranguape no domingo, ok? Você sabe de tudo no Manhã da Globo. Você acompanha, você acompanha os trabalhos da Câmara Municipal de Natal aqui também no Manhã da Globo? Olha, você fica sabendo que os vereadores de Natal aprovaram nessa quinta-feira, dia vinte e oito, de autoria do vereador João Nilson Rigo, do PSDC, autorizando o município de Natal a criar e constituir os Centros Municipais de Atendimento ao Idoso, C+, essa matéria foi aprovada em segunda discussão e segue para ser sancionada pelo Executivo. É, uma vez criados os C+, deverão oferecer serviços de assistência médica, educacional e assistência social, devendo atender famílias de baixa renda. A Prefeitura poderá firmar convênios com empresas e outros órgãos para qualificar os atendimentos. A vereadora Eleica Bezerra, do PSL, solicitou abstenção de votação ao projeto e justificou que uma emenda de sua autoria à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013, prevendo recursos para a construção da casa de longa permanência para os idosos, não chegou a sair do papel. O líder do prefeito na Câmara Municipal, o vereador Ranieri Barbosa do PDT, parabenizou o projeto e o Ranieri falou o seguinte, a Prefeitura de Natal já mantém alguns C+, em funcionamento, mas que precisa de aperfeiçoamento. Esse projeto de João Nilson dará encaminhamento para a operacionalização de melhorias e construção de novos centros para o idoso. Ok? Você acompanha o que acontece na Câmara Municipal de Natal, aqui no Manhã da Globo. Esmalte Dote da cor dos seus sonhos, faça sucesso na passarela da vida, na passarela da moda com esmalte e dote, mas ganhe dinheiro também vendendo esmalte e dote. Ligue pro Armazém Paulino, 3421 1341, 3421 1341, você encontra também esmalte e dote lá na perfumaria Dois Irmãos, na Avenida 10 no Alecrim, quase em frente ao Shopping 10. Lá tem esmalte e dote, tem gel mundial, aquele gel que é sensacional pra massagem, né? Do cansaço nas pernas, pra você ganhar dinheiro revendendo também, tá? 3223 1001, 3223 1001, esmalte e dote da cor dos seus sonhos. Promoção antecipada para o Dia das Mães, Nagar Bonita, rasteira por apenas R$ 29,99, bolsa em couro fino a partir de R$ 69,99, vestidos longos a partir de R$ 29,99, blusas a partir de R$ 16,99, bolsas da Forte Couro a partir de R$ 199, saia longa em tecido por apenas R$ 29,99, sapatilha da Forte Couro por apenas R$ 99,99. A vista ou no cartão você compra na promoção H Bonita, seu novo estilo de vestir. Rua Felipe Camarão, 593 Centro, por trás das casas Cardoso, telefone 3211 9061, 3211 9061 e nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Show de notícias agora ao vivo pra você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Júri inocenta PMs da acusação de 22 mortes e grupo de extermínio. 4 dos 18 denunciados pela Operação Hecatombe foram julgados. Destes, 3 foram absorvidos. Terminou em meio à madrugada de hoje o júri popular da parte dos acusados denunciados pela Operação Hecatombe, realizada em 2013 pelo Ministério Público e Polícia Federal, que acusa 18 pessoas de participação em 22 homicídios e 5 tentativas de assassinatos no Rio Grande do Norte. Entre os denunciados estão seis policiais militares e um ex-PM. Dos quatro acusados que sentaram no banco dos réus, apenas um foi condenado. O julgamento que começou na manhã de ontem foi realizado no fórum desembargador Miguel Seabra Fagundas. Segundo a advogada Cátia Nunes, foram inocentados os PMs Itajibá Marcial de Medeiros e Rubens Bezerra da Rocha, além do comerciante Moisés Sergiriano da Silva, que também foi absorvido. Já o vaqueiro Osvaldo Galdino da Silva acabou condenado a pouco mais de 11 anos de prisão em regime fechado. E a advogada comentou, mais que inocentar os policiais, é importante destacar que o júri entendeu que não houve formação de grupo de extermínio. Estamos desmistificando essa história de grupo de extermínio em nosso estado. Para se dizer uma coisa dessas, tem que se provar. A operação, ah, deixa eu lembrar aqui. Os outros 14, os outros 14 acusados de envolvimento nos crimes aguardam julgamento em liberdade. Essa operação, de nome Iacatombe, ela foi deflagrada no dia 6 de agosto de 2013, prendeu 18 pessoas, entre elas seis policiais militares e um ex-PM. Segundo a Polícia Federal, responsável pelas prisões, durante as investigações foram encontradas provas do envolvimento dos acusados em um grupo de extermínio, responsável por 22 homicídios, consumados e outras cinco tentativas de assassinato. No total, ainda foram apreendidas 29 armas, entre revólveres, pistolas espingadas e um fuzil, e além disso, mais de 11 mil munições também foram encontradas. Uma delegada da Polícia Civil, um promotor de justiça e um agente de Polícia Federal estariam marcados para morrer. As investigações também apontaram que o grupo cobrava entre 500 reais e 50 mil reais para executar as vítimas. Essa operação foi realizada em Natal, São Gonçalo, Parnamirim e Serro Corá, e está aí, então. Então, dos quatro que sentaram desde ontem no Banco dos Réis, réus agora na madrugada de hoje, né? Três foram absolvidos e um condenado a 11 anos em regime fechado. Você sabe de tudo no Manhã da Globo, e agora nós vamos para o quadro A Procura da Felicidade. Você pode mandar sua história, você pode abrir o seu coração, você pode contar para nós o que você está passando, o que você está vivendo, o que você viveu, e ouvir de nós e dos ouvintes uma palavra de apoio, de conforto, de orientação, de esclarecimento para o sofrimento que você esteja passando. Eu procuro contar a história num dia que a pessoa possa estar ouvindo, e um detalhe importante, essa história de hoje vai ilustrar bem isso, que as ouvintes me perguntaram, mas eu tenho que ter o WhatsApp? Não, não necessariamente, né? Pelo WhatsApp é melhor, porque você interage comigo na hora e ao vivo, né? Na hora e ao vivo, no momento em que a coisa está acontecendo. E como acontece frequentemente, você aproveita e me tira algumas dúvidas. O próprio ouvinte pergunta para você, pergunta aí para a pessoa, né? Quanto tempo, a idade, não sei o que, fica melhor. Mas se você telefonar e conversar comigo, se você mandar um e-mail para nós, se você mandar uma carta também, eu recebo e dou a mesma atenção que dou aquela pessoa que manda por WhatsApp, tá certo? Por exemplo, essa história de hoje é de uma senhora que não tem WhatsApp, né? Mas eu não vou deixar de contar a história dela, porque ela não tem WhatsApp de maneira nenhuma, tá certo? De forma alguma. olhando, olha, ela disse que jamais pensou em contar essa história, jamais. Mas ela disse que semana passada, o Festa Semana, não estou lembrado bem, ela estava vendo um canal de televisão, um canal desses aí de TV por assinatura, e ela ficou impressionada com a semelhança do filme, da história do filme, com a história que ela está passando. Eu não estou me lembrando agora o nome do filme, mas eu queria chamar a sua atenção, você que vê o filme nos canais por assinatura, talvez você tenha visto esse filme. Ela disse que ficou tão impressionada com a semelhança que ela disse, não, agora eu vou contar. Eu vou contar. A história dela é a seguinte, ela tem uma filha de 25 e uma filha de 30. Ela tem outros filhos, mas o problema que tinha em questão são essas duas filhas, uma de 25 e uma de 30. A de 25, há dois anos atrás, conheceu um rapaz. E eles combinaram, foi um encontro rápido, foi questão de pouca conversa, e eles combinaram o início de um namoro. Ela nem sabia onde ele mora e nem ele sabia onde ela morava. Ela nem sabia nem ele. Ocorre que, antes desse namoro realmente engrenar, ela teve que viajar para fazer uma pós-graduação em uma outra cidade que não precisa dizer onde foi. Por uma dessas coincidências do destino, e atenção meninos e meninas que acreditam no destino, você sabe o que foi que aconteceu nesses dois anos? Em que ela foi fazer uma pós-graduação. A irmã dela, que tem 30 anos hoje, conheceu esse mesmo rapaz, eles se apaixonaram, e ela casou com ele. É dia arrepiar essa história. Casou com ele. Acontece que há poucos meses atrás, a irmã, a de 25, voltou dos estudos que foi fazer num outro lugar, num outro estado. E encontrou, e encontrou a irmã casada com ele. Com o personagem com o qual ela quase inicia um namoro. Aí, meu amigo, e aí, minha amiga, enquanto você vai pensando, talvez você tenha visto esse filme, eu vou tentar me lembrar o nome do filme, que ela até falou pra mim. Aí, o que aconteceu foi o seguinte. Uma irmã não sabe da outra. Quer dizer, a que casou, não sabe que o marido quase namorou a irmã antes da irmã viajar pra fazer a pós-graduação. mestrado, não sei. Ela foi completar os estudos em outro lugar. Aí, o que aconteceu? Essa moça que viajou e que voltou e que achou o seu quase amado casado com a irmã e se envolveu com ele. Essa mãe essa mãe pegou os dois se beijando. beijo, beijo mesmo, beijo seguro. Não foi beijo na testa, no rosto de cunhado, não. Foi beijo na boca, beijo de língua. E essa mãe quer saber de mim, de você, meu amigo, minha amiga, o que é que ela faz? Ela conta pra filha, ela chama a outra filha, a que veio, e diz a ela assim, olha, eu vi. Se você não parar com isso, eu vou contar pra sua irmã. Ou essa mãe fica na dela pra ver o que é que acontece. Porque essa menina não é mais uma criança, ela já tem 25. Ele não prometeu nada pra ela. Foi um namoro que ia começar e mal começou, nem começou, e o destino fez com que ele terminasse cruzando com o caminho da irmã dela. 4006-6180 ou 4006-6185. Pergunto. Essa mãe faz o quê? Alô? Alô? Quem fala? Jerusalém, Duarte. Tudo bom, querida? Tudo bom. Me diga uma coisa, imagine você sendo essa mãe, o que você faria? Duarte, é uma situação difícil, viu? agora, eu arrumaria um jeito de contar. Porque é uma dor muito grande, viu que essa moça vai passar, né? A traição da irmã, porque é do homem, a gente até espera, é uma coisa normal, vamos dizer assim. mas da irmã é difícil, eu contaria para a outra filha ou chamaria essa filha e mandava ela parar com isso? Duarte, Duarte, quando uma situação está fina, esse negócio de romance no início, não tem conselho que dê jeito. Eu preferiria contar, arrumar um jeito de contar a outra, entende? Porque eu acho que quem vai sofrer mais nessa história é ela, né? A traição do marido, principalmente da irmã. A traição de fora é muito espera, mas é uma irmã. Tá certo, querida. Mas faria isso. Bom dia, Jerusa. Obrigado, querida, pela sua participação, viu? Vamos a outra linha. Alô, bom dia. Bom dia, Eduardo. Quem fala? Terezinha. Terezinha, você como mãe faria o quê? É, por doar. Vem cá, ela convocou, hoje em dia, ela sabia que esse cara acabou com a irmã? Não, ela viu. Ela chegou e estava lá, uma família, né? Constituída. Agora, né? É uma facia, a mãe viu. A mãe viu. A mãe viu. Sim. Não. Que a mãe saiba, não houve correspondência dele com ela, não? Ah. É verdade. Vai ser uma, vai ser um, é bonito danado, porque a irmã vai, vai querer, vai querer gostar desse negócio, que ela está na mão, com a mãe dela, é trabalhar de casa danada. Então, você chamava a mais nova que chegou de viagem, mandava ela parar. Ela estava com a outra, né? E a outra estava para casar, e ela estava com você dele. É isso? Tá certo. Não, ele viajou, eu estava com o namorado, não tinha nada a ver que ela podia, não seria conhecido o ambiente, sabia quem era ele. Né? É verdade. Que Deus ilumine a cabeça dessa mãe, para ele que não vai dar, não vai dar uma bronca maior. Tá certo. Obrigado, querida. Obrigado pela sua participação. Talvez, talvez haja mais coisas que a mãe não sabe. Porque assim, eu fiquei pensando, uma irmã deve dizer para a outra, né? Ó, tô namorando, tô apaixonada, vou casar. Como é o nome dele? Fulano. Né? Mas se o cara, se o cara for João, José, um nome, um nome muito comum, não dava para ligar o nome da pessoa. Agora, eu não sei, eu não sei, aí a mãe, eu nem sei se a mãe sabe. Porque a irmã que casou, pode ter dito, olha, eu casei com fulano. Lembra de fulano? Lembra. Pois é, casei. Então, eu não sei se ela voltou, sabendo quem era, ou se ela tomou um susto, quando viu, o rapaz com quem ela queria ter um romance, casado com a irmã. Aí, são coisas que, só elas, se for o caso, conversando, vão descobrir. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Marília. Você fala de onde? Da zona, não. Marília, qual seria a melhor saída para essa mãe? Ficar calada, primeiro, segundo, chamar essa menina, que chegou de viagem, e mandar ela parar, ou abrir o jogo, para a filha mais velha, que casou? Duarte, eu chamaria ele, eu chamaria ele, atenção, aí, se ele não deixasse a irmã, aí, chamava a outra, e abria o jogo. Ah, você ia para cima dele. É, porque o safado, está sendo ele também, né, porque ele não sabe, que casou com a irmã dela, então, por que ele está com a cunhada? Pois é. Tem que chamar ele a atenção também, né, Eduardo? Aí, se não dá jeito, aí, chama as duas e conversa. Tá certo. Obrigado, querida. Para você, olha, interessante, detalhe importante, viu? Ela, ela diz, olha, ele também tem culpa, então, por que não chamar ele, primeiro? Então, surgiu aqui mais uma opção, né? Esse personagem, né? Ele podia também ser chamado. Vamos ver aqui, alô? Alô? Quem fala? Bom dia, Eduardo, é Ronaldo. Oi, Ô, que pena, caiu a linha. 40, 0, 6, 6, 1, 80, ou 40, 0, 6, 6, 1, 85. É, esse, ela diz que, ela diz que passou um filme, que é, é mesmo que tá vendo a história. Foi no canal fechado, e, me parece, foi essa semana. Hoje é sexta-feira, né? Ela diz faz alguns dias, é, eu não sei, eu não sei se foi essa semana, ou se foi na semana anterior. Se eu me lembrar o nome do filme, eu vou lhe dizer, pra você assistir, ela diz, é mesmo que tá vendo a história. Foi vendo o filme que ela disse, não, agora eu vou contar. Eu vou contar porque não é um caso único na vida, né? Pelo menos um autor, teve a ideia de fazer um filme assim, né? O filme, não sei se é baseado no, no, no história real, não é? Alô, bom dia. Bom dia. Ou, agora sim. Vamos lá, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Globo, meu amigo Levi Araújo, e ao sonoplasto. Agora, França e Júnior. Bom dia, França e Júnior, você é federal. Duarte, veja bem, tá vendo aí uma sem-vergonhice, por parte dessa irmã, que está namorando o marido da outra. Porque eu não acredito que ela não saiba, a incoerência, a falta de vergonha, de respeito, é da parte dela. Me perdoem, os ouvintes, a contundência da palavra. Mas eu não tenho como dizer outra coisa. Ele tem que ser conversado, a verdade. A mãe, conversa em particular, com cada uma, tá certo? Depois, conversa com ele, e se não resolver, reúne os três, e abre o jogo. Afinal de contas, quem põe filho no mundo, tem que ter responsabilidade, mesmo sendo adulto. Se ela não vai resolver, é outra história. Agora, ela não pode ser cúmplice, ela não pode acobertar, uma atitude dessa, desrespeitosa, de uma irmã para com a outra. Ou seja, ela deve cumprir, o seu papel de mãe, mesmo, que o circo pegue fogo. Bom dia. Tá certo, Ronaldo. Obrigado pela sua opinião. Mais uma. Alô. Bom dia, Dione, que abacaxi, não? Verdade. E aí? Infelizmente, eu não tenho filha, e infelizmente, eu gostaria muito de ter tido, mas não deu, né? Assim, no caso dela, eu repiei as duas, cara a cara, e contava. Porque, se ela não contar, vai ser muito cômodo para ele, né? Ficar com as duas, a outra, o que ele quiser, né? Eu contaria para as duas, de imediato. Eu já teria contado, que eu não tenho paciência, não faço coisas não, sabe? Eu gosto de falar, sabe? E cara a cara, reunir as três, elas três, e ter um governo sério, porque não pode continuar, né, Dione? É verdade. Ela vai ficar enganando assim, há por quanto tempo? Acho que ela tem que contar. Aí, o cara vai em caminho, é como o Arém, né, como se diz, né? Um monte de mulheres, como tudo demais para ele, né, Doutor? É verdade. Obrigada. Obrigado, querida. Vamos com mais uma. Alô, bom dia. 4006-6180, ou 4006-6185. Para você que ligou agora o rádio, essa mãe está num conflito, essa mãe está num dilema, ela tem duas filhas, uma tem 25, a outra tem 30, a de 25 viajou para fazer um curso, né, um após aí da vida, e deixou aqui o namorado, que ela quase começou, não é bem o namoro, não foi bem o namoro. E ela voltou agora, alguns meses, e encontrou o namorado, o quase namorado, casado com a irmã, a irmã dela. E aí, a mãe pegou os dois, se beijando, beijo na boca, beijo de língua, beijo, desentupidor de pia, aquele negócio tremendo, aquela cor tremenda. Aí a mãe disse, pelo amor de Deus, o que é isso? E ela quer que a gente ajude a resolver esse negócio aqui. Então eu estou sugerindo, ela chama a irmã mais nova e diz, menina, pelo amor de Deus, você está louca? Você está louca? Ou chama a mais velha e conta logo, olha, a sua irmã chegou de viagem e meteu no chifre aqui. Ou chama ele, sugestão da ouvinte, ou chama ele e diz, ô amigo, você quer acabar o seu casamento? Essa mãe está numa sinuca de bico. Alô, bom dia. Bom dia, Eduardo. Quem fala? Ana. De onde? Da bola. Ana, você como mãe faria o quê? Eu tenho duas filhas, Eduardo. Duas? Duas, casadas. se fosse comigo, eu falava com ele que ele está sendo safado. Aí, se ele não desse jeito, falava para a mulher dele. Sim. É, ele está sendo safado, ficando com as duas, né? Com a mulher e a cunhada. Então, para você, a saída para essa mãe é primeiro falar com ele. Com ele. Chamar ele a atenção que ele resolva. Tá certo. Obrigado, querida. Aí tem uma questão importante. Se ela falar com ele, ou se ela falar com a mais nova, e resolver a mais velha, é, olha, olha aqui que situação. Imagine que essa mãe converse com ele, com o genro, ou com a filha mais nova. e tudo bem, até logo, ok. Vai que essa mais velha um dia fica sabendo e vai para cima dessa mãe dizer, mãe, a senhora me enganou. A senhora sabe, a senhora soube de uma traição e não me diz. Complicado, viu? Haja drama aqui, aí no quadro A Procura da Filestade. Alô. Alô, bom dia. Quem fala? Eu acho que é Leônidas. Leônidas, meu amigo. Digamos que você fosse o pai, né, e vice, né, o que é que você faria? Vai até o segundo, se essa menina que veio de viagem é a mais nova, se a mãe pegou ela se beijando, vem a casa da minha filha, a mãe é que tem que tomar a mãe, vem a casa da minha filha, antes você conheceu esse rapaz, eu conheci esse rapaz antes de viajar, ela estava na sua namorada, e ela foi inocente, tudo bem, né, ela é inocente, ela está sabendo de nada, esse rapaz é casado com sua irmã, então pronto, se ele estiver sabendo já, então ele está sendo safado, né, Eduardo? A mãe é que ele tem que tomar a frente, botar os três e botar os contos nozinho, e dizer, é isso e isso. Se um dos três não estiver sabendo, né, a mãe já pegou, ela se beijando, minha filha, eu vou ser com esse rapaz de onde, né, eu te conheci, ando, viajar, tal, entrar na moto, e esse rapaz é casado com sua irmã, então a mãe é quem tem que tomar a parte e resolver, e ele está sabendo, ele está fazendo safadeira, né? Mas ele está sabendo, claro que ele está sabendo, a menina voltou para a casa da mãe, claro que ele está sabendo que é irmã dela. Então ele é safado, ela está aproveitando, tá certo, amigo. Um abraço para você, obrigado pela sua participação, tá? Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Gertrudes. Gertrudes, me ajude a descascar mais um abacaxi, vamos lá. E é azedo, viu? Azedo? Esse é azedo. Duarte, eu no lugar dessa mãe, chamava esse sem vergonha e perguntava qual é a dele, porque ele nem sequer, praticamente, não namorou com essa menina. Não. É casado com a irmã dela e ela chega, ou ela está de cima dele, ou ele não tem um pico de vergonha e foi para cima dela. Agora, se fosse a mãe, chamava ele e ela, a namorada, perguntava o que é que eles estão querendo da venda, porque a outra não tem nada a ver, coitada, vai saber, vai ser a maior decepção. Isso aí vai ser uma coisa tão encrencada que você nem imagina. Agora, eu chamava os dois, ele e ela, a namorada, para perguntar por que, ele não gosta da escola, não? Será que não tem filhos ainda? Ou você tem, não sei, né? Aí, é o seguinte, chamava os dois e perguntava qual o motivo e mandava ele voltar para a mulher e a irmã tem caráter e respeito pela irmã. Tá certo, querida. Obrigado pela sua participação. Gertrudes acha que a mãe devia chamar o casalzinho, né? O casalzinho traidor, né? O genro e a filha mais nova. Uma opinião da Gertrudes. Mais uma tentativa aqui para resolver esse negócio, né? Ela me disse que esse filme passou num canal aí, desses canais de TV por assinatura, né? Um telecine aí da vida. Diz que é uma história quase que igual. Quase que igual. Mas eu não estou lembrado o nome desse filme, rapaz. Se alguém viu um filme do envolvimento de duas irmãs com o mesmo homem, deve ter sido esse filme aí. 4006-6180 ou 4006-6185. Às 10 horas e 49 minutos. Alô, bom dia. Quem fala? Oi, Doutor. Ô, Judi, pode falar, querida. Bom dia pra você, pra França, pra Levi, pra todos os ouvintes. Obrigada. Ó, eu digo assim, sabe, Duarte, que essa mãe não era nem pra ter deixado esse negócio estar abaçado. Na hora, ela era pra ter chamado o sujeito, se ele estivesse por perto, ou então esperar ele chegar. E quando ele chegar, você pega ele junto com ele que estava se beijando e botar no canto de parede e dizer, não assustar a outra no momento. E dizer, ó, o que é que você quer de sua vida? Você foi, teve um chameguinho com ele e foi fazer a sua aposta da doação fora. Então, ela já casou com isso lá que ela fez. Então, a outra, sem saber, casou com ele. E agora, ele quer viver dentro da casa, no mínimo, ele não tem nem casa, mora na casa da sogra. Já que ela pegou, não sei. Mas, quero dizer assim, a senhora, não deixe esse negócio aí continuar dentro da sua casa. Porque, senão, depois, haja menino dentro dessa casa pra nascer e a senhora fica doida. Pelo amor de Deus, manda esse homem criar vergonha e deixar a moça que foi fazer a pós-graduação e ficar com a que ele escolheu. Deixa de ter olho grande nas coisas dos outros e ela também tem que secretar porque ela já arranjou o que ela queria ou então arranjou outro homem. Porque ela é livre e deixa a sua irmã em paz. Duarte, se não for pedir demais, manda um alô aí pra seu Wallace, que é o taxista que outro dia eu fui falar e a linha caiu. E ele gosta muito de você, seu Wallace, se é, é, Flávio que faz aqui, não vai ali perto de Zezinho, sabe que ajeita ventilador, ar não é da ar nele. E quando tu tiver, tu leva pra ele ajeitar, viu? Ok, Judito. Flávio, obrigado. Um abraço, meu querido. Obrigado pela sua atenção também, viu? Wallace, um abraço pra você. Vamos com mais uma opinião. Você pode contar sua história no quadro A Procura da Felicidade. Se você tiver o WhatsApp, é melhor, porque é mais prático, né? Você escreve a história a hora que você quiser, 98749-5040, 98749-5040. Você ainda interage na hora do quadro, né? Eu procuro ler a história, eu procuro colocar numa história no dia que você pode ouvir, mas se você não tem o WhatsApp, não tem problema não. Você pode mandar uma carta, você pode telefonar aqui para os fixos da Globo, não é para o WhatsApp. Para telefonar para o WhatsApp, não pode, porque eu não tenho como atender. Tá certo? Essa história, por exemplo, que eu estou contando hoje, ela não veio por WhatsApp. Tá certo? Olha que história interessante. Eu não ia deixar de colocar numa história dessa, só porque não é por WhatsApp, de maneira nenhuma. Tá certo? Você pode mandar e-mail também, anote aí, Duarte Júnior Responde, Júnior por extenso, Duarte Júnior Responde, arroba gmail.com. Alô, bom dia. Bom dia, Duarte. Ô Maria José, tudo bem, querida? Tudo bem, meu filho. O que é que você faria diante de uma saia justa que nem essa? Eu tenho essa saia para ajusta, mas pode folgar ela. É mesmo? Deve ter costura para isso aí, para fazer uma folga. E então? Eu não acho que a mãe tenha tanta culpa, não. A maior verdadeza está da irmã, porque eu acredito que quando uma pessoa chega de fora, assim, as famílias tudo se reúnem, tudo conhece todo mundo, não é um caso que esteja uma no Brasil e outra no Japão, para acontecer isso. Então, essa servidão, pegou o marido da irmã, por que quis? Ela sabe que ele é casado com a irmã. Agora, a mãe está numa saia justa, que nem você disse aí, pelo fato de ficar na dúvida, ficou, estou no conto. mas ela tinha que chamar a filha e dizer, minha filha, não faça isso com o seu cunhado. Ele é safado igual a você, mas você está dando brecha para ele fazer isso. Se você não quisesse, ele não fazia. Então, a culpa todinha está na irmã. Não é na mãe, nem nele, não. Homem é que nem diz, é cachorro. Homem é cachorro. Jogou o osso, ele pega. É o caso dessa menina aí. Ela tem que tomar juízo e procurar um homem que tem muito pela rua. Ela vai achar um solteiro livre e desimpedido para ela se beijar. Tá certo, Maruzela. Obrigado pela sua participação, tá? Tá o que, Obrigado. Vamos com mais uma, o tempo está passando. Você vê um assunto muito polêmico, surgindo ao longo das opiniões, várias possibilidades, né? Vários caminhos aqui para tentar resolver esse negócio. Alô, bom dia. Quem fala? Alô. Oi, quem fala? É Selma, Ligapó. Ligapó, muito bem. Minha querida, você se colocando no lugar dessa mãe, você imaginou o que você faria? Então, Ligapó, você não vai passar se não. Ah, sabe o que você faria? Ela vai passar se não tem homem no mundo, né? Pois é. Só tem vindo dessa situação. Não é verdade? Ela colocou a mãe na sua mão de filho. Colocou, realmente. Então, eu faria o seguinte, eu chamava a filha de filho e me vejo. Entendeu? Sim. O detalhe importante, viu? Ela não sabe que a mãe viu. Entendeu? Sim. Ela não sabe de nada. Para ela, ela está enganando todo mundo, mas a mãe viu. Então, eu acho que a mãe aí tem que tomar uma decisão, viu? Ela tem que chamar a filha, tem que chamar o rapaz lá e a outra filha. E dizer o que está acontecendo no calvo aí com os dois, e tem que tentar reagir, enquanto dá tempo. Enquanto é tempo. É, antes que aconteça uma desgraça, né? Exatamente. Que, infelizmente, o próprio fim do casamento desse casalzinho aí, pode ser uma desgraça, né? Para um deles, pelo menos. Tá bom, querida. Obrigado, viu? De nada. Um abraço para você. Obrigado pela sua participação. Deixa eu ver se eu consigo atender mais uma, porque o tempo está acabando. Alô, bom dia. Quem fala? Oi, minha querida. Você, o que você quer dizer com relação a essa mãe? Eu acredito que ela esteja com medo que a filha sofra, essa que é casada. Porque eu acredito que a decisão dela vai ficar com a mais nova, viu? Ah, rapaz, é mesmo, né? Entendeu? Ela é mãe, né? Ela está com medo de ver a filha sofrer. Com certeza. E acredito ela que ela já viu que tem que ver, e se ela faça, a decisão vai ficar com a mais nova. E ela faz o que, então? Independente da posição que ela venha tomar, ela não vai estar de fazer, vai estar de fazer uma filha, e a outra vai ficar com raiva. E também a desunião. Porque uma vez, sabendo, ela... Com certeza. Com certeza. Então, é isso que está sendo difícil para ela. Muito difícil continuar havendo união entre uma irmã e outra, diante da situação dessa. É como mãe, fica muito difícil, né? Ok. Mas eu acho que a verdade seria interessante saber. Ok. Obrigado, querida. Eu vou para o intervalo. Não saia daí, porque ainda tem conversa aqui para a gente desembuchar aqui nessa história. Eu volto já. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. Esmaltes Dote da Cor dos Seus Sonhos. Faça sucesso de vendas no seu comércio com esmalte e dote. Ligue agora para a Armazém Paulino, que você vai ter as informações que você precisa, tá? Para você ser um vendedor, para você ser uma vendedora dos esmaltes dote. 34, 21, 13, 41, 34, 21, 13, 41. Esmaltes Dote da Cor dos Seus Sonhos. Você acompanha aqui no Manhã da Globo. Você acompanha também no Facebook as notícias da Câmara Municipal de Natal. Ó, essa notícia aqui, por exemplo, ela está no Facebook da Câmara. A retirada de crianças e adolescentes do trabalho infantil e a inserção deles no mercado de trabalho tem sido uma constante luta desde o início da década de 80 no Brasil e foi assunto debatido na manhã deste último dia 28 na Câmara Municipal de Natal pela Frente Parlamentar de Defesa da Criança e do Adolescente coordenada pela vereadora Júlia Arruda, do PDT dentro das atividades para a Semana Nacional de Aprendizagem que ocorrerá entre os dias 2 e 5 de maio próximos, ok? Você acompanha aqui no Manhã da Globo. Você acompanha no Facebook. Você acompanha no Twitter. Você acompanha no site as notícias da Câmara Municipal de Natal, ok? 11 horas e 7 minutos. E aqui mais uma opinião porque está bombando aqui nos nossos telefones. É muita gente querendo ajudar essa mãe, viu? É uma forma de você de você não apenas opinar mas você também ser solidário, né? Você ser solidária com aquela pessoa que entra em contato conosco e pede uma luz, pede um apoio, né? Uma orientação. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Vandeles. Você fala de onde, amigo? Estou aqui em Monte Alegre. Monte Alegre. Um abraço, pessoal de Monte Alegre. Muito obrigado. Meu querido, o que você diria que pudesse ajudar essa mãe? Essa menina sabe? Qual? Que ele é casado com ela? Com a irmã dela? Sabe. Ela sabe que quando ela voltou quase namorinho dela, né? Terminou no casamento dele com a irmã. Ela sabe. Ela sabe que está atraindo a irmã. Deu um filme, né? Deu até um filme. É o Duarte? Oi. Agora, se a mãe dela não contar, aí um dia foi descoberto, aí o abacaxi é pior ainda. Porra, não é isso? Não é isso que eu tenho? Duarte? Oi. Eu não uso o WhatsApp porque o telefone que eu tenho é de lanterna. Sim. Mas se alguém que tem três celulares, quatro, né? Sim. Se não estiver usando, não deixa aí na rádio e depois eu pego. É o Wanderlei aqui de Monte Alegre. O Wanderlei espera que alguém que não queira mais usar um celular já ultrapassado, um pouco melhor do que o dele, né? Que tem o WhatsApp, né? O Wanderlei gostaria muito de participar do programa pelo WhatsApp, mas no momento a condição financeira não permite, né, Wanderlei? Mas tenha fé que as coisas podem melhorar, viu, amigo? Obrigado pela sua participação. O prazer foi meu, querido. Um abraço. Obrigado, viu? Você ter participado. É. Como dizia a minha avó, uns com tanto, outros com tão pouco, né? Alô, bom dia. Alô, bom dia, Márcio. Quem fala? André. Fala de onde? De Pernambuco. O que é que você gostaria de falar que você acha que vai ajudar essa mãe? Eu queria dizer que ele está com ela com a irmã para que ela fique com o seu vergonho, né? Sim. Ela tem que respeitar a irmã, Duarte. É isso, Duarte. Obrigado, querida. Bom dia. Obrigado pela sua participação. situação difícil. É. Deixa eu ver aqui mais uma. Alô, bom dia. Quem fala? Duarte, é Luz, daqui de Santarém. Santarém. Um abraço, querida. E você? O que é que você queria falar? Eu quero dizer, se fosse minha filha, eu dava-lhe uma surra e dizia a irmã dela e ainda segurava para mandar outra surra para ela ter vergonha. Mas como você é violenta? Mas o que é que é isso? Você levava a sua filha para o tronco para levar a chicotada? É, ela estava com agonha. Não é possível. Hã? Tá certo, querida. Tchau. Vou fazer um filme e chamar você Justiceira Vingadora. Olha aí, está vendo? É. Realmente é a situação difícil. Minha querida, eu vou falar uma coisa para você. eu vou, hoje, eu vou seguir, eu vou seguir uma das opiniões que surgiram aqui ao longo, no percurso do quadro A Procura da Felicidade. Eu vou pegar a carona, mas dá tempo de ouvir mais uma. Vamos lá. Alô, bom dia. Quem fala? Alô. Bom dia. Oi. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem. Quem fala? É Luzia. Você está onde, Luzia? Estou aqui em Nova Parnamirim. Nova Parnamirim. Que bacana. É, prazer, eu vim falar com você. Prazer é meu. Minha querida, me ajude aqui a ajudar essa mãe, por favor. Sim. Eu, eu contava, sabe? Porque se ela deixar aprofundar é pior. Contava, contava, independentemente de falar com a mais nova. Com a filha, que está namorando com o Gerro dela. Porque ela tem que contar, né? Sim. E tem, ela tem que contar, porque se quiser se aprofundar vai ser pior. Tá certo. Obrigado, querida. Bom dia. Um abraço. Ligue mais. Mais vezes, viu? Obrigado, Nova Parnamirim também. Olha, quero agradecer vocês que estão opinando. muitas participações aqui também no nosso WhatsApp, 987495040. Né? Mas as opiniões ao vivo só pelos telefones fixos da Globo, tá? Alô, bom dia. Quem fala? Hein? Oi. Quem fala? Quem fala? Maria. Maria, você está onde? É? Você está onde, Maria? Felipe Camarão. Felipe Camarão, um abraço pessoal da Zona Oeste. Maria, você queria falar o que, minha querida? Eu queria perguntar durante esse amor desse rapaz com essa moça se ele não tinha uma foto dessa moça que viajou que ele visse antes de casar. Não sei, não sei se ele teria. Mas é uma boa pergunta. É porque todo mundo tem uma foto quando namora com uma pessoa na casa da pessoa que visse, né? É. Mas eles tiveram contato fora, ele não chegou aí nem na casa dela, entendeu? É, agora você disse uma coisa interessante, não é possível porque no celular dele não tinha nenhuma foto dela, né? Hoje é muito bom. Já se viajou, o seu dia. Sim. Ele nunca foi quando sempre namorava com ela, ele nunca foi na casa dela, não? Não, não chegaram nem a namorar. Houve uma conversinha de pé de ouvido e logo em seguida ela foi embora. Sim, eu disse quando ele namorava com ela, você está casada hoje. Não, mas ele namorou com ela depois que a outra foi embora. Sim, mas com tudo isso, nunca viu nenhuma foto dela? Não sei, não sei, querido. Porque sempre a pessoa tem uma foto em casa assim que a pessoa veja, né? É, antigamente era comum, você chegava na sala da casa, a primeira coisa que vi era era a foto da família na parede. É. Aquela foto assim preto e branco, né? É. O pessoal todo alinhado, de terno. Você lembra você lembra de umas fotos que tirava, o casal tirava, a mulher bem vestida, o homem de paletó, você lembra? É, mas aí não tem isso não, hoje em dia tem foto de todo jeito, isso era antigamente. Tem, tem foto de todo jeito no celular agora, todas as posições também, né? É. Tá bom, querida, obrigado, viu? Obrigado. É, ela está perguntando assim, como é que ela não viu uma foto, né? Mas foi assim, eles se conheceram na rua, né? Eles se conheceram na rua, aí eles, eles, é, iniciaram uma conversa e depois ela foi embora. Aí ele conheceu a irmã dela e demorou e noivou e casou. Aí ela voltou, agora há pouco tempo, e disse, fulano, você, você casou com a minha irmã? É, eu casei. Aí, você sabe o que pode ter acontecido? Eu, eu não sei que eu não estava lá, mas ele pode ter dito pra ela, eu casei com a sua irmã, mas eu nunca esqueci de você. Aí isso é fatal pra uma mulher. Quando um homem diz isso, a mulher geralmente, ela se derreta, ela se desmancha. Agora, daí a ela, ela beijar ele na boca, e aí também é uma questão moral, né? De princípio, de respeito à irmã, que ela não teve. Minha querida, eu vou, eu vou seguir, eu vou seguir uma opinião que foi dada aqui por, por algumas ouvintes. Eu, eu, tá? A minha opinião pra você é a seguinte, pra você mãe, que me contou essa história por telefone. pessoal, olha, eu recebo história no WhatsApp, no WhatsApp, não, não conta história pra mim no telefone que eu dou aqui do WhatsApp, porque eu não tenho como atender. O telefone pra conversar é aqui nos nossos fixos, tá certo? 4066180 ou 4066185. Eu vou lhe dizer o seguinte, a sugestão que eu achei mais interessante é você chamar primeiro, primeiro, você chamar os dois, o casal de pombinhos, né? O casalzinho traidor. Por quê? Por quê? Porque ele, ele tá com o lance com a sua filha mais nova. Então, a sua filha mais velha não sabe de nada. Você chama o casal e diz, olha, chama num lugar separado, tá? Que ninguém escute. Você diz, olha, eu vi vocês beijando na boca. Aí a senhora diz o que a senhora, o senhor palavreado, eu não sei como é que a senhora age numa situação dessa. Se a senhora vai chamá-los de safado, de sem vergonha, de traidor, não sei. Mas o que você, aí é com você, não é comigo. Agora, você chama o casalzinho e diz, olha, é o seguinte, eu vi e eu jamais vou concordar com isso. Se vocês tinham namorico, se vocês tinham acordo, se vocês se comunicavam nesses dois anos que ela passou fora, eu não tenho nada a ver com isso. O que eu sei é que sua irmã casou com ele, com você, viu, seu fulano? E ela está sendo enganada por vocês dois. se vocês não pararem, eu vou contar para ela. Está certo? E aí você fique com a sua consciência tranquila, porque se no futuro a sua outra filha descobrir e for para cima de você, você vai dizer, minha filha, eu fiz o que a minha consciência mandou e eu tentei defender o seu casamento. Eu tentei defender sua felicidade. eu não quis fazer você infeliz. Agora, se esses dois continuarem, a senhora está liberada para contar para a sua filha mais velha, porque aí a safadeza, o amor está muito grande e ele se separa da sua filha mais velha e vai viver com a mais nova. O que eu desejo para quem morre de amor é que consuma o amor. Acho que ninguém tem que se meter na vida de quem está morrendo de amor. A pessoa tem o direito de morrer do que quiser. Quer morrer de amor? Morra. Porque a gente fica levando em consideração as questões morais, éticas, de princípio, não, a pessoa está morrendo, deixa morrer. Você fica insistindo com a pessoa, fulano, isso é uma barca furada, isso não vai dar certo. Isso não vai terminar bem. Deixe. A pessoa está morrendo? Morra. Eu defendo que a pessoa deva morrer do que a pessoa quiser morrer. A vida é uma escolha e a morte também. Eu sou contra você obrigar uma pessoa a se tratar se a pessoa não quiser. Conheço pessoas que aceitaram a doença e morreram. O padre Léo da Canção Nova foi um deles. Padre Léo uma pregação extraordinária. Quem conheceu o padre Léo sabe o que eu estou dizendo. Ainda hoje a Canção Nova passa pregações dele porque merece, merece. Padre Léo foi acometido de um câncer que o consumiu ligeiro demais, ligeiro demais. Em questão de meses o padre Léo era outro. E ele disse eu me resignei eu disse não, não eu não vou lutar com isso. eu não vou lutar com isso. Eu acho que a pessoa tem o direito de morrer do jeito que ela quiser morrer. Ninguém tem que estar insistindo, insistindo, você tem que fazer quimioterapia, não quer fazer, não faça. Você tem, você sendo adulto, estando consciente, viu pessoal, estou falando uma pessoa consciente do que está dizendo. Você tem o direito de escolher se quer morrer, se quer viver, se quer lutar mais um pouco, se é um direito seu. Então você vê, voltando aqui para a questão do amor, um casal, esse casal sabe que esse negócio não vai dar certo. Isso é brincadeira, isso. A irmã chega, rapaz, encontra o quase namorado, não chegou nem a ser namorado. Casado com a irmã, inicia um romance, isso vai acabar mal. Então a senhora chama esses dois e diga para eles, olha, estou sendo muito boazinha com vocês, porque estou defendendo a outra. Para o bem da outra, eu estou sendo boazinha com vocês, eu não vou contar. Agora, se eu perceber um resquício que seja, de que esse negócio continuou, eu vou contar para a sua irmã, eu vou contar para a sua mulher. e aí você resolva. Você genro, você minha filha, mas não, você resolva. Está certo? É o que eu tenho para lhe dizer. Agora, se você acha, se quando você mandou para mim essa conversa aqui, você conversou comigo, se você já tinha uma noção de que você ia contar para ela, para a casada, eu também não tenho nada contra você contar para ela, pode contar. Agora, veja bem, ela vai ficar muito triste, porque você disse que ela gosta muito dele, ele talvez não sofra muito, porque ele já tem a sua filha mais nova na mão. Provavelmente, ele vai viver com ela. Agora, sua filha vai ficar sozinha, abandonada, traída, muito infeliz, porque foi traída por quem? Por irmã. Por isso que eu acho que o melhor caminho para a senhora hoje é chamar os dois pombinhos e contar para eles que você viu. Agora, no desdobramento do negócio, aí sim, aí você está liberada para contar para ela, porque aí, se eles insistirem, é porque eles querem morrer junto, né? Querem ser felizes juntos, né? Aí deixa eles, né? Porque, eu não sei, eu sou muito assim, eu acho que essa história de você ficar, entendeu? Cercando a pessoa, a pessoa está doida para fazer o negócio, deixa fazer, faça. Né? Tem gente que, enquanto não dá uma burrada, não sossega. porque isso é uma burrada. Eu sei que ninguém manda no coração, mas minha filha é a irmã da pessoa, tá casada, entendeu? E se alguém lembrar do filme, por favor, me conte aqui que eu esqueci, né? E ela não pode interagir porque ela não tem o WhatsApp, certo? foi um filme que passou há poucos dias num desses canais de cinema, de filmes, numa TV fechada, numa TV paga, né? São duas irmãs, uma realmente viajou, ela disse que quando viu o filme, disse que não é possível, agora eu vou contar. Eu vou contar porque pelo menos, mesmo que o filme não tenha sido baseado na história real, ela disse que pelo menos alguém imaginou uma história dessa. e tem outros filmes assim, tem outros filmes envolvendo triângulo amoroso com irmãs, né? Mas escute bem, essa irmã mais velha que é casada, ela não sabe de nada, ela não sabe de nada, tá certo? E você continue mandando sua história aqui no quadro A Procura da Felicidade. 9 8 7 4 9 50 40 9 8 7 4 9 50 40 Você pode contar a hora que você quiser. Tá certo? Você pode contar a hora que você quiser. Pode ser de tarde, pode ser à noite. Ok? A sua história será acolhida e nós vamos aqui junto com os ouvintes, eu e os ouvintes, a gente viu a melhor maneira de ajudar você, de lhe dar um apoio, de lhe dar uma orientação. Ok? Nós voltamos amanhã com a Procura da Felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se Felicidade. Estamos apresentando com o Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. 11 horas e 29 minutos na Globo. Essas oportunidades de emprego que eu vou anunciar agora, você pode conferir nas páginas dos classificados da Tribuna do Norte, você pode conferir na TN Online, Tribuna do Norte Online, ou você pode conferir aqui nos telefones da Globo, anote aí, 4006-6180 ou 4006-6185. Eu tenho vaga para corretores de imóveis, ótimas comissões. Eu tenho também para representante comercial no segmento de material de construção. Eu tenho vaga para designer gráfico. Eu tenho também para vendedor com experiência em peças automotivas. tem também vaga para eletricista, tem para serralheiro soldador, experiência comprovada, salário mais produção, R$ 1.750,00 para serralheiro soldador. Tenho também uma empresa no ramo de alimentos contratando auxiliar de padaria, padeiro, forneiro, saladeira. auxiliar de cozinha, atendente, todas essas vagas, você confere nas páginas dos classificados da tribuna ou aqui nos nossos telefones agora, 4006-6180 ou 4006-6185. E agora, para você que nasceu em 29 de abril, vem aí o dia em que você nasceu. Os nascidos em 29 de abril são extremamente conscientes do perfil que passam ao mundo. É como se portassem um espelho que espelhasse a aparência que refletem para os outros. Isso naturalmente significa que quando se apresentam podem cunhar uma imagem que lhes dê vantagem. as pessoas nascidas em 29 de abril valorizam sua opinião aos olhos da sociedade, amigos e familiares. Isso não quer dizer que sejam inseguros. Em geral, tenho uma ideia bastante clara de quem são e do que querem em determinada situação. Quando passam por períodos de mudança, pode ser difícil para os que estão ao seu lado aceitarem essa nova pessoa devido a uma absoluta identificação com a pessoa antiga. Assim, a mudança de imagem não é apenas difícil para essas pessoas, mas também para seus amigos e familiares. São muito confiáveis e como tal, muitas vezes, assumem posições de responsabilidade. De fato, pode tornar-se um fardo que sempre contém com eles ou contem com eles sobretudo quando gostariam de nada mais fazer a não ser serem brincalhões e até mesmo bobos. Os incomuns nascidos nesse dia que desejam passar uma imagem de completa desconsideração pela aparência podem parecer desleixados ou usarem roupas velhas, mas o farão deliberadamente. Se quiserem fama ou dinheiro, se apresentarão como alguém que o mereça. Se a felicidade pessoal substitui a ambição, o estilo de vida e a imagem escolhidos serão bem menos importantes. Em todo caso, os nascidos nesse dia devem fugir de metas contraditórias como quem foge da peste, pois o risco de esfacelar a personalidade é um risco real. Vamos dar uma passada no nosso WhatsApp agora 987495040 987495040 Catiene Um abraço para você Catiene Olha, informações sobre vagas, minha querida, é nos telefones fixos da Globo tá? 40066180 ou 40066185 Paula de Bom Jesus Um abraço para você, obrigado pela sua participação também. Ouvinte está dizendo que a chave para fechar essa porta está nas mãos da mãe sobre o assunto de hoje, do quadro A Procura da Felicidade. Um abraço Túlio do HSPC Obrigado pela sua audiência também, amigo. Muito, muitas mensagens de bom dia sem o nome, sem o nome, sem o nome e eu vou aqui garimpando, estou na escuta do seu programa Lenilson da Estado da Esperança. Um abraço, pessoal da Estado da Esperança também nos acompanhando. Mais um aqui, seu nome, Andréia, bom dia para você, Andréia, ela está dizendo que um homem de caráter, de princípio, jamais aceitaria ser cantada pela cunhada, é verdade, né? Tanto a cunhada quanto o maridão aí da moça, né? Estão fazendo aquilo que não deveriam fazer. Thelma de Nova Natal, ela está dizendo que o marido dela, Gilvani, está de folga do trabalho e ambos estão juntos curtindo o Manhã da Globo. Ela está dizendo que é show de bola. Um alô para vocês, muito obrigado pelas vossas audiências, ok? Deixa eu ver aqui mais um que disse o nome, me chamo... Aí, rapaz, Tatiana? Ou é Damiana? Ou é Tatiana? Porque Tatiana eu acho difícil, não? Eu acho difícil, né? Ela está dizendo que se fosse essa mãe, contaria para a filha, né? Para a filha, evidentemente, no caso, é que está sendo enganada, né? Deixa eu ver aqui mais uma participação aqui no Manhã da Globo. Essa mãe não tomou providências, são muitas opiniões aqui no WhatsApp sobre o assunto, né? Ah! Geisa do Pajussara está perguntando se a história do filme teve um final feliz. Pois é, Geisa. Eu estou tentando me lembrar do nome do filme que ela falou para mim, para vocês assistirem o filme, não é? Eu sei que ele passou há poucos dias num desses canais de TV a cabo, de TV por assinatura, né? Não necessariamente a cabo, né? mas por assinatura. É... Bem, bem pensado, bem pensado realmente. É... Eu vou para o intervalo e volto daqui a pouco no Manhã da Globo. Bom dia, bom dia, bom dia da Rádio Globo. E agora, cuidando de você, a dica de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. O ser humano não teria nascido para comer carne, né? A nossa própria constituição dentária denuncia isso, né? Mas o ser humano terminou, né? Até pela necessidade de caçar nos primórdios, nos princípios da vida humana aqui na Terra, o ser humano se acostumou, né? A rasgar um pedaço de carne, né? Agora, tem um porém, aqui. Eu vou falar hoje sobre qual seria a melhor carne. Seria carne bovina tão consumida? Seria a carne do peixe, por exemplo? Será que a carne do peixe seria melhor do que a carne bovina? Aí. Aí já seria uma carne tubarão. Aí. agora, quem gosta de carne de porco? Será? Será que... Esse porco está meio derrubado aí. Será que carne de porco seria uma boa pedida? Ou bom mesmo seria a chamada carne branca, também como a de peixe, a carne de frango? Então, galinheiros à parte, chiqueiros à parte, vamos lá. Olha, a gordura da carne, ao contrário do que muita gente pensa, não é a vilã da saúde. quem diz isso, não sou eu. É uma professora do curso de nutrição do IBMR, Fernanda Neves. Segundo ela, essa gordura constitui um dos componentes essenciais da dieta humana. ela diz que nós necessitamos de um consumo diário de aproximadamente 30% das nossas necessidades energéticas. Mas deve ser predominantemente de gorduras boas. Está certo? Não pode ser qualquer gordura. A ingestão da quantidade certa de gordura é necessária para garantir que o metabolismo funcione de forma regulada e para fornecer mais energia que o consumo de carboidratos e proteínas. Além de prover ácidos graxos essenciais que o organismo não é capaz de sintetizar e auxiliar no transporte e absorção de vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K e vai por aí. Agora a questão hoje no quadro Cuidando de Você é qual seria o melhor tipo de carne. De acordo com essa citada nutricionista a composição lipídica da carne pode variar de acordo com a espécie e a idade do animal. Geralmente aumentando a medida em que ele envelhece. Mas mesmo dentro de uma mesma espécie animal como acontece no caso de bovinos há carnes mais e menos gordurosas. Então vamos lá carne bovina prefira peças como alcatra filé mignon colchão mole colchão duro e patinho e evite e evite bisteca costela picanha e miúdos como coração e fígado. Tá? Carne de porco atenção você que é fã da carne do porco de preferência ao lombo e evite bacon paio e tocinho que são ricos em gordura saturada e também os embutidos como salame linguiça e frios como presunto e mortadela. Com relação ao frango a carne branca das aves sem pele tem quantidades de gordura saturadas e colesterol menores em relação a coxa e a sobrecoxa e quando se trata de peixe são ótimas opções já que possuem baixo fio de gordura com predominância da pola insaturada e do ômega 3 em espécies como sardinha esse peixe aí tá morrendo afogado né? É impressionante esse peixe tá morrendo afogado coitado em espécies como sardinha atumarenque e salmão tá certo? Não é qualquer peixe não que auxilia na redução do risco de doenças cardiovasculares na diminuição dos triglicérides e do colesterol colesterol ruim e até mesmo no controle da obesidade tá certo? E uma dica além da escolha correta do tipo de carne a forma de preparo também é importante prefira carnes cozidas ou grelhadas e todas devem ser preparadas sem a gordura visível ou a pele as frituras devem ser evitadas pois não adianta consumir uma carne mais saudável como o peixe por exemplo se você frita o cozimento em água é a melhor forma de preservar a absorção intestinal de nutrientes como zinco ferro e cobre já a carne grelhada retém maiores quantidades de vitaminas do complexo B tá vendo? não basta você escolher o melhor tipo de carne não basta você escolher o melhor corte na verdade você precisa também saber que na hora do preparo você poderá no caso de um preparo errado como fritura colocar tudo a perder tá bom? e amanhã tem mais cuidando de você a dica de saúde do Manhã da Globo Manhã da Globo cuidando de você Estamos apresentando Manhã da Globo com Duarte Júnior Manhã da Globo Oferecimento Esmalte Dote o esmalte que acompanha você Manhã da Globo Bom dia Bom dia Bom dia da Rádio Globo Ok são 11 horas e 49 minutos Esmalte 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 da cor dos sonhos você pode trabalhar com esmalte 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 você encontra esmalte esmalte lá na perfumaria Dois Irmãos na Avenida 10 no Alecrim ali quase em frente ao Shopping 10 32231001 32231001 esmalte esmalte da cor dos seus sonhos você pode mandar o alô você pode contar a sua história você pode interagir conosco você pode conversar conosco aqui no nosso whatsapp 98749 5040 olha um ouvinte está dizendo aqui eu também me chamo Dione e também moro no mesmo bairro da nossa ouvinte Dione nossa senhora da apresentação né está sempre de sorriso no rosto e admiro muito está aí a audiência do programa é tão grande que nós encontramos duas Diones no mesmo lugar olha deixa eu ver aqui mais uma manda um alô para Ana Maria em Ponta Negra alô Ana Maria em Ponta Negra obrigado para vocês aí de Ponta Negra também nos acompanhando Aida manda um alô para minha mãe dona Marinette em Campos Novos Santa Maria Rio Grande do Norte pessoal de Santa Maria também obrigado pela audiência Evânia Evânia manda um abraço para Ticão no Amarante um abraço para vocês do Amarante também nos acompanhando deixa eu ver aqui um alô para a família Araújo Vicente que está mandando um abraço para a família Araújo acompanhando também o Manhã da Globo é show de notícias mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo Ladrão é morto outro é preso e outro foge durante arrastão agora pela manhã numa residência em Capimacio um assaltante morreu um foi preso e outro conseguiu fugir após trocarem tiros com a polícia militar na manhã de hoje durante um assalto numa residência em Capimacio Zona Sul segundo a PM um corola usado pelos criminosos foi recuperado o confronto aconteceu na rua Governador José Varela no momento que os assaltantes se preparavam para deixar a residência no local estavam um casal e uma filha que foram rendidos pelos criminosos com a chegada da polícia um conseguiu fugir no corola e os outros dois saíram pulando os muros da vizinhança na troca de tiros um dos ladrões baleado morreu o outro de 27 anos acabou preso o que fugiu foi perseguido até Parnamirim lá em uma região de mata o assaltante abandonou o carro e se embrenhou mata dentro a PM ainda fez buscas na região mas até esse momento o bandido que fugiu não foi ainda localizado você sabe de tudo no Manhã da Globo voltando ao WhatsApp um alô para Marlene Fabrício e Elaine obrigado pela audiência de vocês também deixa eu ver quem é que mandou o nome você não mandou um alô quem é que está pedindo um alô manda um alô para mim Vera de Nova Natal Vera obrigado querida pela sua audiência desculpe se eu não mandei é porque são centenas de anúncios aqui deixa eu ver aqui Adriana ou Adriana um abraço obrigado pela sua audiência também tá certo você pode dar um alô aqui para nós qualquer hora de dia de noite de tarde domingo feriado dia santo não tem problema tá a ouvinte está perguntando ouvinte está perguntando se o nome do filme é a garota dos meus sonhos que tem também o casamento do meu melhor amigo não querida não é nenhum desses aqui não é se eu não me engano se eu não me engano fala em coração o nome do filme que tem a ver com a história de hoje tá você está na Globo ainda no nosso WhatsApp deixa eu ver aqui mais mais nomes mando um alô para Marcio Marcio e toda a galera que trabalha na empresa recicla um abraço pessoal da recicla também nos acompanhando ela está dizendo aqui uma moça mandou dizer aqui Santa Maria não é não é Aida é Alda é isso é Alda com L tá certo desculpe ter errado o nome como diria Cid Moreira desculpe a nossa falha olha aí Cid Moreira crimes crimes assassinatos terrorismo corrupção roubo hein aí aí termina o cara faz boa noite legal durma bem maravilha né desculpem a nossa falha que coisa impressionante é ou não é é rapaz a menina está perguntando cadê o meu beijo cadê o seu beijo lá vai não seja por isso é um aluno beijo para Ana Caline Edilene Dailene e para mim Ângela pronto e sintam-se todas beijadas é ou não é então senhoras e senhores meu nome é Wander eu quero pedir para você falar Prefeitura da Atenção rua Eusébio Rocha na cidade da Esperança é sete postes né com as luminárias apagadas desde sábado passado tá ele disse que já ligou já mantém contato e até agora nada o pessoal de que repõe aí as luminárias tá a cidade anote aí viu é rua Eusébio Rocha na cidade da Esperança Cidadão Globo aqui no Manhã da Globo e hoje aniversário de Graziella Graziella parabéns para você muitas felicidades tá muitos anos de vida pessoal é não dá mais tempo para nada obrigado Francisco Júnior pela sonoplastia e você continua no WhatsApp pode estar em contato conosco o dia inteiro a noite também a noite inteira a noite eu preciso dormir né mas durante um certo momento da noite pode mandar sua história aqui também para o quadro a procura da felicidade 987495040 987495040 até amanhã se Deus quiser aniversário aniversário a noite não